Música Mais acesso aos programas sociais, regularização de terras, apoio para as atividades rurais e educação para as crianças. Essas foram algumas das medidas anunciadas em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra para garantir mais qualidade de vida a estas comunidades. São mais de 200 mil famílias quilombolas em todo o país. E a equipe de reportagem da redação da NBR foi conhecer uma comunidade em Cavalcante, município de Goiás, a 300 quilômetros de Brasília. E mostra para você os calungas. Música Os quilombos surgiram no século XVI, como grupos de escravos que se refugiavam na mata para escapar dos trabalhos forçados. Formado há 300 anos no norte de Goiás, os calungas são a maior comunidade quilombola remanescente do Brasil. Até o início da década de 80, muitos deles ainda duvidavam do fim da escravidão. Os fazendeiros colocavam uma imagem negativa na cabeça das pessoas, principalmente daqueles mais velhos, para não aceitar serem se identificados com quilombola. E ia voltar a escravidão e tal. Nos últimos 30 anos, o quilombo sofreu transformações. As cabanas de palha foram dando lugar às casas de alvenaria. Mas ainda há o que melhorar. O quilombo calunga abriga mais de 8 mil pessoas. Metade das famílias recebem o Bolsa Família, mas muitos ainda estão em situação de extrema pobreza. O artesanato e a tecelagem são fontes de renda para as mulheres da região. Não é só aqui. Essa tecelagem está em todo o sítio histórico. O calunga está sendo reativado. A tecelagem. Tradicionalmente, os calungas plantavam para o próprio consumo. Hoje, esses alimentos são vendidos para a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Em seguida, eles são transformados em merenda escolar. Antes da gente ter essas oportunidades, a gente já produzia, né? Mas era mais pouco, porque a gente não tinha quem comprar o excedente. E hoje, além da gente comer, né, uma coisa pura e o excedente a gente está vendendo e colocando um dinheirinho no bolso para comprar um sapato, comprar uma roupa, comprar um remédio, até dar uma passeadinha em algum lugar, se caso precisar. Outra ação do governo federal no quilombo calunga foi a construção de 157 casas. Às vezes, as pessoas pensam assim, ah, mas os quilombolas não podem mudar a característica, né? Mas não, pode sim, pode mudar de melhor para melhor, né? Do pior para melhor. Ter uma casinha boa não é mudar a característica, não, né? Não é mudar ou perder sua identidade de ser quilombola, não. É o contrário. Ser quilombola, ele tem... Ele sente feliz de ser quilombola, mas também morando, tendo o direito de ser cidadão brasileiro e como qualquer cidadão merece também ter uma vida digna, né? A comunidade também se mobilizou por meio do projeto Calunga Sustentável. A ação promove diversos cursos, como fabricação de cosméticos com produtos locais. Um dos objetivos do Calunga Sustentável é ensinar a gente a andar com a própria perna, certo? A gente dá ali o caminho, né? Ali ensina como fazer e daí para a pessoa da continuidade. O projeto recebe apoio da Petrobras, que disponibilizou mais de um milhão de reais para a iniciativa. Parte desse dinheiro foi investido em aulas de inglês. Eu estou aprofundando os meus conhecimentos, né? Em inglês, estou aprendendo novas coisas que eu espero levar para a vida inteira, né? Engenho 2, uma das comunidades do quilombo. Mais da metade da renda local vem do turismo por causa das cachoeiras e das belezas naturais da região. É muito bonito e, ao mesmo tempo, é muito interessante, porque a gente sabe que tem uma história de anos atrás e aí acaba aproximando um pouco a gente da história. Eu não sei, é meio mágico. A Lei Áurea libertou os escravos em 1888. Mas até hoje, quilombolas como o seu Cirilo lutam para ser reconhecidos, não apenas nas páginas dos livros escolares, mas também na história que é escrita dia a dia. Daquele tempo para hoje, estou me sentindo jovens. A mesma coisa, o melhor do que é na minha juventude, né? Porque hoje a gente tem, sabe de quem a gente procurar, nossos direitos, sabe o que é uma cidadania qualificada e coletiva, né? Então, isso para nós é... Para mim, eu me sinto hoje como se fosse um jovem de 15 anos. Isso é um juvem de 15 anos. Isso é um juvem de 1888. Obrigado.